Velho, olha que registro incrível! Isso daqui é um teiu, aqui a gente chama de tejo, mas teiu, tivaçu, tejuassu, dependendo da região vai mudar bastante o nome. Mas olha essa habilidade em nadar. Para muitas pessoas isso não pode ser nenhuma novidade, mas para outros isso é algo extremamente diferente. Um teiu nadando, e aí você vê que ele nada perfeitamente igual um jacaré, um crocodilo. E os iguanas também nadam dessa mesma forma. E na verdade essa é uma estratégia que os teus e as iguanas utilizam para escapar de possíveis predadores. Se tem um curso de água, seja um riacho, um açude, alguma coisa do tipo, e ele não tem a opção de correr, ele também pode nadar. Então ele vai pular dentro d'água e aí você vê que ele tampa bem a respiração, mergulha e tudo mais. Isso não é tão comum da gente ver o animal ali nadando como um jacaré ou um crocodilo. Porque os jacarés e crocodilos realmente eles ficam dentro d'água, se alimentam dentro d'água. O teiu e o iguana vai ser uma vez esporadicamente que você vai ver eles fazendo isso. Ou então porque eles estão querendo se refrescar, ou então atravessar um curso de riacho, de açude, alguma coisa do tipo. Mas a alimentação básica deles e a locomoção, a vida completa é na terra. Então na água vai ser caso assim. Então esse é um registro muito difícil de se fazer do animal nadando assim com tanta calma e com tanta perfeição. Então se gostou, não esquece de seguir o Biodemir. E se já me segue, não esquece de curtir. Valeu!